Música Bem, o que é o YouTube? Hoje eu vou jogar 10 Second Run Returns Eu nunca sabia que existia uma primeira edição desse jogo Essa é a versão do Switch, não sei se tem outras versões para outros consoles ou para PC, enfim É um jogo que eu achei na demo, por aí, no eShop Baixei, gostei da demo e comprei com a grana que sobrou dos cartões lá de comprar no eShop Foi quando eu comprei o Smash Bros, aí eu baixei a versão completa desse, né Vamos lá, são 100 fases Eu já completei o jogo, já de cabo a rabo O objetivo é você passar de cada fase em menos de 10 segundos E também tem o outro objetivo de você pegar as 3 instruções espalhadas pelas fases, né Isso também dentro desse mesmo intervalo de 10 segundos Parece difícil? Não só parece como é Mas, vamos lá, vamos jogar aqui as primeiras fases Vamos aquecer, né, sentir Controles bem simples, como vocês estão vendo, eu consegui E a fase é tranquila, só para... É, esse foi o vídeo de hoje Curto e grosso E amanhã tem mais, hein Amanhã tem mais uma fase aí Então continue acompanhando Se não se inscreveu, se inscreve Vai compartilhando o vídeo Que amanhã tem mais, beleza? São 100 dias dessa maratona aí Falou, valeu e tchau Fui!